Olá, senhoras e senhores, eu sou o Polo, o engenheiro de aplicação de iluminação. É uma honra estar aqui novamente. Hoje vou apresentar um holofote LED, cujo ângulo de feixe pode ser ajustado manualmente. Primeiro, vamos conhecer sua aparência elegante e moda. Seu corpo é feito da caixa da lâmpada de alumínio de fundição de molde com pulverização eletrostática na superfície, montado com fonte de luz COB, lente ótica do favo de mel, dispositivo de ajustar giro e poder de acionamento. Este holofote LED, cujo ângulo luminoso pode ser ajustado manualmente, tem a função de balanço como holofote tradicional. Também pode realizar a variação aleatória do ângulo luminoso de 15 graus a 45 graus através do ajuste do anel de giro na superfície do anel exterior. O ângulo específico de feixe do holofote LED desempenha um papel de destaque para os objetos de iluminação-chave no espaço, atingindo o ambiente luminoso de iluminação em ordem e desejado através de arranjos inteligentes de projetistas de iluminação. Por exemplo, a exibição-chave das obras de arte precisa de luz mais brilhante em si mesmo e ambiente escuro para destacá-las. Então, o uso do holofote LED é uma escolha ideal. Por isso, o holofote LED é amplamente utilizado em locais como vitrines, museus e galerias de arte, etc. Ao instalar holofote LED, os projetistas de iluminação vão escolher holofote com um ângulo adequado que corresponde às obras de arte. No entanto, as obras de arte mostradas vão ser mudadas depois de um certo período de tempo, e o tamanho das novas obras sempre não pode corresponder ao ângulo original do holofote. Neste caso, os projetistas de iluminação vão substituir holofote de ângulo original para corresponder às obras e obter o efeito da exposição perfeita. A inspiração e ideia dos nossos engenheiros no design deste holofote LED, cujo ângulo de feixe pode ser ajustado, vem aqui. Afim de reduzir o enorme custo e a inconveniência da substituição da lâmpada, nossos engenheiros dispõem na superfície do anel exterior da lâmpada um anel de ajuste de giro semelhante ao seletor do relógio para ajuste de tempo. Após a instalação da lâmpada, pode girar o anel que ajuste por dedos para corresponder à marcação adequada do ângulo, assim, recebendo a mudança do ângulo de feixe de 15 graus a 45 graus. De acordo com a mudança do tamanho e da exposição das obras de arte, ajusta-se o efeito mais perfeito de iluminação de destaque. A operação do ajuste de ângulo de feixe e ajuste de balanço é simples e fácil. Você mesmo é o projetista profissional de iluminação. Para os distribuidores de marca das lâmpadas de iluminação, o uso deste holofote LED, cujo ângulo de feixe pode ser ajustado, devido à sua característica do ângulo de feixe poder ser ajustado, reduz extremamente o estoque de holofotes tradicionais com ampla variedade de ângulos de feixe. Então, reconhecido e comprado por muitos distribuidores de marca das lâmpadas de iluminação. Ele tem duas potências, 6 volts e 9 volts. Duas formas, quadrada e redonda. O ângulo ideal depende de você. Vamos ajustar e fazer-se tornar o engenheiro profissional de iluminação. Finalmente, vamos conhecer mais sobre as dimensões específicas e especificações deste holofote LED muito smart. Senhoras e senhores, eu sou o Polo, o engenheiro de aplicação de iluminação. Vamos nos encontrar no próximo lançamento. Nós somos assim, insistindo na qualidade, fazendo inovação contínua, confiáveis. O fabricante de produtos de iluminação comercial LED, QYTY, profissional e prudente, a especialista de fabricação.